Olá pessoal, Wagner Burtota aqui, se você não está inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha, tamo junto na missão, vamos pra cima. Respondendo aos inscritos aí, eles perguntaram-se como está a minha evolução na luta de braços. Bom, como o pessoal sabe, eu já tive muitas lesões, né, e tanto no ombro, antebraço, bíceps, mas está melhorando muito. Mas, vamos falar de o que eu posso melhorar agora pra conseguir uma melhor performance no outro braço. E agora já dá pra conseguir ter uma visão melhor. Vamos começar lá de trás. Em 2017, eu lotrei contra Mirtalé Aslanove, do Azerbaijão. Eu ganhei de 3 a 1. Só que lá, gente, lá foi Deus. Sempre é Deus. Mas lá teve um dedo mais grosso de Deus, sabe? É uma... Porque lá eu não tinha parado de beber ainda, eu estava meio que tentando, no caminho. Eu estava decidido, mas não tinha conseguido alcançar essa vitória ainda. Ali eu estava me alimentando mal, não estava treinando direito, suplementação péssima. E ganhei. Então, eu não tinha que tirar. E aí, de 3 a 1. Então, eu não tinha como tirar nenhuma conclusão ali. Porque eu tinha que melhorar ou não. Eu tinha que parar de beber. Óbvio. Então, em 2018, eu fui convidado a lutar com o Michael Todd em Campinas. Aí eu tinha parado de beber em fevereiro. E a luta era em dezembro. Eu tive tempo de me preparar, ganhar peso. Ó, cheguei zerado, zerado, zerado. Ali, contra o Michael Todd, eu estava 100%. Sacou? Onde eu ganhei de 5 a 0. Então, logo se vê que eu não precisava mexer em nada ali. Entendeu? Aí, 5 a 0 no Michael Todd, em 2018, em Campinas, Brasil. A gente vê que também não tem o desgaste da viagem, tudo isso envolvido. Esses detalhes influenciam. Aí, em 2019, fui convidado e deu certo a luta com o Devil. Só que, na minha Atlanta. 3 meses, eu lesionei o lombar. Lesionei, não. Já estava vindo. Já estava zoado. E apareceu ali. 5 nódulos de Schorn. S-C-H-O-R. Deve ser Schorn. M, no final. Uma era de risco e um bico de papagaio. Aí, tem uns especialistas que falam que a hernia de disco e o bico de papagaio é a mesma coisa. Esses caras que não sabem de nada e acham que sabem tudo, né? Mas veio discriminado dessa forma pra mim, então é assim que eu falo. Porque tem gente aí que lê duas páginas e acha que sabe tudo, né? Aí, vai um cabeça de baguá e fala, Nossa! O cara sabe tudo! Não é que ele sabe tudo, meu Deus. É você que não sabe nada, meu. Então, dá a impressão que ele sabe tudo. Porque você é tão burro que o cara é um Deus. Sacou? Enfim, voltando. E daí, eu continuei treinando com a lombar zoada, tomando Paco. Paracetamol com codeína. Fortíssimo. Nossa, eu ficava a cor dessa camisa aqui, ó. Pressão. Mas aliviava minha dor. Poucas pessoas sabem disso, né? Mas aconteceu. Essas lesões na lombar. Aí, melhorou pra caramba. Eu não tive dificuldade em lutar lá com questões da lombar. E o que me atrapalhou na luta foi resistência. Eu acredito que naquela luta eu perdi pro Devon na resistência. Devon fortíssimo. A resistência nem se fale, né? Então, ali eu tinha que melhorar a resistência. Entenderam? Resistência. Contra o Devon foi resistência. Não é nem jogo nada. Resistência. Só. Ponto. Perdi pro Devon em Atlanta em 2019 por 3x1. Então, Mirtalé 2017, 3x1 pra mim. Michael Todd 2018, 5x0 pra mim. 2019, Devon. 3x1, Devon. Aí, em 2020, pandemia, o caramba. Tiago Ferreira me desafiou. Aceitei. Porque houve umas conversas fiadas. Eu tava esperando ele me desafiar. Aí, aceitei. Lesionei um mês antes da luta. O ombro. Naquela empolgação, treinando que nem doido. Fisgou meu ombro. Aí, a dor eu tinha na negativa. Falei, não dá pra cancelar a luta. Eu vou tocar o pau assim mesmo. Ganhei 3x0 porque... Eu não deixei ele sair, né? Foi... Tiago muito forte também. Não dá pra subestimar, não. Mas eu ganhei 3x0 do Tiago em 2020. Eu não lembro se foi em 2021 ou 2020. Não, foi em 2020. Nesses dois anos. Então... Ali eu não tinha que mexer também. Que eu tenho... Foi 3x0 da marreta, né? Então... Aí ficou ainda a resistência pra mim. Sobressaindo. Aí, em 2022 agora, eu fui no tacão do Gasparini em Dubai. O ombro tava zoado ainda. Aí piorou. Porque daí eu fui treinando. Não recuperei. E fui bem... Bem zoado de ombro no tacão do Gasparini. Aí ele não fisgava só no negativo. Fisgava no arremate. Aí eu perdi um pouco da confiança da marreta. Entenderam? Um dos problemas... Aí quando eu entrava aqui, ó... Ele fisgava. Então você acaba perdendo a confiança. A dor não deixa você... Finalizar, né? E na negativa, pior ainda. Ele abria aqui. Nossa, aqui não... Faltava explodir o ombro, né? Até então eu não tava com dor no braço. Dor no... Dor no braque. Dor no bíceps. Beleza. Perdi pro Gasparini de 4 a 1. O que que eu tinha que fazer? Recuperar essa lesão no ombro. Pra próxima luta. E... Comecei a tratar. Vocês viram aí que eu fiz um monte... É... Os tratamentos intensivos aí. Continuei treinando. Mas eu compensei e lesionou o bíceps e o bráquio. Foi onde eu... O meu ombro tava zerado. Zerado. Uns 80% aí. Só que o bráquio e o... E o bíceps... É... Zoado. Onde eu lutei agora com o Jorge, de 19. E... Mas é que ignorei a dor. A dor não me atrapalhou lá. Por incrível que pareça. Porque a adrenalina foi tanta... Que... Esqueci da dor. Tomei uns remédios lá. Camufleador foi pra cima e pau. Aí ali... Eu perdi pra ele na resistência e nos detalhes. Então não adianta. Eu tenho que melhorar a resistência. E não ficar inventando de jogar por cima. Não joguei por cima lá. Mas... É treinar o meu jogo. Fato. Resistência principalmente na negativa. E... Melhorar a saída. Essa percepção de saída. São esses três fatores. Resistência. Saída. E trabalhar mais a minha marreta. Entendeu? É isso. É isso que eu tenho que evoluir. E zerar essas dores. São quatro fatores. Ponto final. E partir pra cima. E se Deus assim permitir. A próxima luta aí eu trago pra gente. Ah... Tá foda. Essas lesões tá foda. Não vai dar certo. Vai dar certo. É isso aí gente. É mais ou menos isso. E eu vou ficando por aqui. É... Não se esqueçam de se inscrever no canal. Fazer parte do nosso time. Estamos crescendo. E... Precisamos do apoio de todos vocês aí. Pra... Evoluir tanto aí na... Luta de braço. Vocês podem ver que eu tenho um conteúdo diferenciado aí com... Uma gama de... De... Ideias aí de... Não só necessariamente luta de braço. Mas a gente atinge. Tendo a atingir. É... De forma geral. É... Vários assuntos. Pra que não fique... Uma mente muito fechada. Beleza gente? Então... Fico por aqui. Deixo aquele beijo no coração. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Dá aquela força pra gente aí. Abraço. Força e honra.